Flávio Mendes Brandão, o assunto relaciona a colamentação dos pacientes veteranos Francisco da Silva, o paciente selo de Betoba e o Corridor do Hospital Nacional Guido Valadares e a Semana Coto. Veteranos Francisco da Silva, o município de Laute, o Tama e o Hospital Nacional, e o Loro Antolo, o Fula Novembro, o Tínane, o Horas Nidadão e o Tratamento e a Sala VIP. Flávio Hatete envolveu pacientes no Betama e o Hospital Nacional Barak Tebes, mas reflete o suficiente para que o paciente sejam obrigados para o Corridor do Sira. O Hospital Nacional Guido Valadares 300 Itál e o Tama, mas o ratio de população é o Tama Eida, o Tama e o Res%. O Tama e 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 o Tama. O Tama e 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 o Tama. Então, às vezes, a casa tem que ter uma extra, porque às vezes é um corredor, você usa outro. Mas, às vezes, a situação tem que ser destinado para a casa, você usa extra bed, ou a casa tem que ser reserva. Então, a situação é, às vezes, é. E acontece, quando você tem que ser isso, mas, às vezes, a casa tem que ser um problema. Então, a casa tem que ter tratamento de digno, mas, às vezes, a casa tem que ter tratamento de digno. Às vezes, às vezes, a casa tem que ter tratamento de digno. E, às vezes, a casa tem que ter tratamento de digno. A população aumenta, e os hospitais estão estão sendo estendidos. E, às vezes, a casa tem que ter tratamento de digno. Sempre pronto, o que for atendimento nebedia, para a comunidade e a território larantoma, inclui o veterano Sira. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, Ziamen.